Pronto, estamos indo acampar hoje, sabadão, tá preparado? Sim Ah, tá muito animado você, hein? Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Chegamos aqui, olha o vento! Caraca! Caraca! Já está a quantos metros da estrada aqui? Poucos metros da estrada, vamos andar aqui, nossa, eu não sabia que estava assim não! Poucos metros da estrada aqui, olha só! Caraca! 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 Música 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 Mas está bom demais, olha aí, vento forte, estamos comendo aqui um charrão, olha o vento forte, rapaz está ventando demais, olha só, Merto, olha aqui, já comemos saladinha aqui, charrãozinho, tem cerveja também, tem cerveja, estou bebendo uma suquita, Música 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 Tá dura, tu? 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 Correu? Tá dura, tu? My friends, Tá dura, tu? Tá dura, tu? Tá dura, tu? Tá dura, ma... Tá doido? Eu tô, tá, eu tô, tô, eu tô, tá? Tá doido pra tomar banho, meu... Tá doido pra tomar banho, meu... Música 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 A gente vinha de moto, passava de moto por aqui Agora tu, está devagar Estamos perto do mangue, próximo do mangue Aqui descalço é ruim, queima o pé Descalço queima o pé Descalço queima o pé Ah, está cheio Chegamos no mangue Opa, está escorregando Opa Dá uma frisão, né Água gelada É Parece que colocou gelo na água Não, calma aqui, vamos ver se aqui já tem É, vamos um pouco mais para frente Aratu Vermelho é aratu É, olha aí É aí mesmo, Lucas, tem que cavar Cava aí, Lucas Olha a ostra aqui Era para a gente trazer um limão para comer ostra Olha aí Já tem Aqui encontramos um Finalmente Agora Agora vamos começar a cavar aqui Porque a gente encontrou aqui Vamos ver se a gente consegue ficar mais Encontramos uma ostra até agora É É, hoje aqui não deu bom não, hein Só pegamos um É, não conseguimos pegar, hein, Arthur Só um Só um Só um, né Vamos colocar no Miso Shiryu e ver se vale a pena Foi aqui que a gente achou? Acho que sim Vou tentar mais um pouquinho aqui Toma tudo Chupa Olha aí Olha aí Ah E aí Especial Especial Uma lambretinha, bora Arthur O Arthur combina com o barco Não pegamos nada Mas valeu a diversão Mas foi bom né Arthur Foi E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto